E aí rapaziada, belezinha? Moço de Deus! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal WMJ Oficial E hoje rapaziada, é dia de American Truck Simulator E aí tiozão, é o seguinte, já marquei aqui a carga que eu vou fazer a entrega Vai ser uma colheitadeira, vou ganhar 9 mil Então já tô indo lá buscar essa carga né rapaziada, pra fazer essa entrega Mas mano véi, chegamo lá ó, chegamo lá ó, chegamo aqui né tio? Tô treinando Pegar o trabalho Essa é uma colheitadeira zona que a gente vai carregar Pronto ó, vou engatar a carga aqui Fala aí se não é top Bora que bora né rapaziada Olha o tamanho cara Massa demais hein Só bora né rapaziada Parece que hoje eu vou pegar uma estrada com fofo Meu Deus do céu Não, tu é cego Eu ia falar que eu ia pegar uma estrada com fofo Semáforo né rapaziada Caraca véi, eu errei na curva aqui tio Beleza, agora vai mano véi Caraca, episódio passado eu já dei uma abraçada por causa dessas carretonas longas né cara Preciso abrir mais as curvas Ah véi, 123 por hora Cê tá doido Eita, agora eu vou ter que entrar aqui Na moral véi Pensei que eu não ia dar conta de frear não Peso desse Cê tá doido Não, não é a pouca Vai, vai, cara. Serrando a embreagem. Deitou um doido. Queimando a embreagem aqui. Pra poder sair. Só pra não bater no caminhão atrás. Dessa vez a carreta eu não bati, não. E nem dessa vez. Tô começando a prender, cara. Vai, vai. Mais trânsito. O que aconteceu aqui, velho? O que aconteceu aqui? Ah, poxa. Pensei que não ia parar. Agora não vai querer nem subir. Estamos chegando no destino, né, apaziada? Depois de uma estrada conturbada. Cheio de prejuízo. Estou chegando. Eita, o outro agora, ó. Nada não. Quando eu já vi, já tava atravessando, cara. Eu não ia frear, né? Aqui é 260 conta menos, né? Esse aqui é o que, ó. É o trem. Passa o trem aqui, velho. Doideira. Ó, agora semáforo. Mano, esse semáforo lá do outro lado me confunde demais, cara. Fica marcado em branco. Ah, velho. Na moral, quer saber? Já tá com duas horas tentando estacionar esse negócio aqui. O jogo aceitou? Bora que bora, velho. Você tá louco? Negócio difícil. Mano, eu dou valor um caminhoneiro que estaciona um abitrem, velho. Porque eu, com a carreta comum dessa aqui, eu sofro virado um trem. Imagina um abitrem. Misericórdia. Bora, rapaziada. Vou dar uma abastecida aqui rapidão. Lá no posto. Ficamos aqui no posto, né, cara? Pra dar aquela encostadazinha aqui pra abastecer. Ó, tá custando 1,67 o valor do diesel. Caraca, barato, hein? Você tá louco. Estados Unidos é outra coisa, velho. Tchau, 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 tchau. Ó, e tem uma oficinazinha aqui, ó, nessa concessionária. Vou aproveitar ela. Pra fazer a manutenção, 439. Tá pago. Agora eu vou tirar aquele cochilo, né, tiozão? Tá só o breu, hein? Você tá doido. Rapaziada, obrigado aí você que assistiu até aqui. Se porventura você assistiu até aqui e não deixou seu like ainda. Já aproveita, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E é isso aí. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.